Gente, vamos agora falar que nós, diariamente aqui do TVC Agora, falamos da importância de se qualificar para o mercado de trabalho. E nessa semana, os lojistas e pintores que trabalham com a marca Luxcolor participaram de um treinamento promovido pela equipe de São Paulo. E a Mari Verdun foi lá e traz as informações. Capacitação, conhecimento e muitas novidades. É o que a equipe da Luxcolor do estado de São Paulo trouxe para clientes e consumidores em Três Lagoas. Nessa semana, atendendo mais de 20 lojas de materiais de construção e outras 12 lojas de tintas, Carlos Alberto da Costa, gestor comercial, tem um compromisso com os Três Lagoenses desde 2016. Na verdade, nós iniciamos esse treinamento, essa reciclagem, né? A semana passada, então, hoje é o sexto dia de evento, né? Totalizando hoje, acredito que a casa vai ser mais uma vez cheia, 385 pessoas, tá? Pessoas, desde os empresários, né? Tanto os vendedores internos, externos, construtores, né? Pintores, então, foi uma galera bacana aí. Seis dias de evento muito produtivo aqui em Três Lagoas. Éder Luiz Ferreira é líder em promoção técnica. Trabalha na Luxcolor há 21 anos e, pelo mesmo período, conduz o treinamento para os clientes de várias cidades do Brasil todo. Sim, nós atendemos aí justamente o treinamento para pintores e lojistas, onde a gente leva informação referente aos nossos produtos, né? E, principalmente, aos diferenciais que nós temos de mercado, que são alguns produtos avançados, por exemplo, com os produtos à base d'água. Hoje, que você pinta azulejo, por exemplo, o nosso esmalte, né? Como temos também o esmalte metalizado, que é um acabamento metálico bonito, à base d'água também. Enfim, então, isso a gente leva de conhecimento para esse público, né? Que é carente, muitas vezes, muito carente de informação. A gente busca reciclar e passar informações técnicas, né? De acordo com a necessidade de cada região, de cada loja, enfim. Então, basicamente, é isso. Perfeito. E é aí que acaba ajudando tanto o pintor quanto o lojista a vender, né? Sim, sim. Sem dúvida. Normalmente, esses treinamentos, eles trazem um retorno bastante grande, né? Porque o pessoal fica bem informado e, com isso, facilita a venda, né? E o pintor também se sente seguro em estar aplicando os produtos, porque ele tem essa credibilidade no que a gente fala, isso é muito bom, né? E acaba trazendo aí bastante retorno para a empresa. A Luxcolor iniciou suas atividades em 1989 e conquistou a confiança no mercado por uma simples razão. Respeito ao consumidor. Trazendo rendimento, durabilidade, acabamento perfeito e cobertura na hora de pintar o imóvel. O empresário e proprietário da loja de materiais de construção Matexu, Matheus Augusto Gomes Fontebaço, conta que trabalha com a marca Luxcolor há 18 anos. Foi o pioneiro na cidade. Ele destaca que o treinamento é essencial para os vendedores, pintores e clientes que escolhem a marca. Sim, a importância que eu acho muito importante na realidade do treinamento, é que você consegue passar as características, a forma de aplicação, o rendimento do produto, para onde é utilizado. Então, assim, é muito importante esse tipo de evento, né? Que a própria empresa faz com a gente, para informar também aos pintores, né? E os ajudantes, enfim, todos que estão relacionados à pintura, né? Na cidade aí, para poder estar passando a informação correta da aplicação, para que não aconteça problemas de instalação ou aplicação da tinta na parede, enfim. A Luxcolor tem 35 anos no mercado e há 18 anos está em Três Lagoas. Uma trajetória marcada por dedicação aos clientes e consumidores, oferecendo o que há de melhor com produtos de qualidade. Agradecer, né, a Três Lagoas por essa receptividade que sempre teve com a gente, desde que nós iniciamos aqui há mais de 23 anos, que eu não estava certo na empresa, a cidade abriu os braços para a marca Luxcolor e a Luxcolor está aqui num ato, assim, de agradecimento por esse período e esperamos ter vários e vários 23 anos pela frente. Tchau, 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 tchau.